a definição, a teoria da aprendizagem significativa. Então, vocês vão entender que a nossa fala hoje, a nossa live, vai seguir também um estilo de aprendizagem significativa, porque muitas vezes o aluno lê ou assiste uma aula e muitas vezes fica meio em dúvida como colocar em prática. Então, nós vamos começar trazendo alguma coisa para vocês. Bem, historicamente, os modelos tradicionais de educação, de ensino, eles geravam uma aprendizagem chamada de memorística ou mecânica, não é? Essa aprendizagem mecânica, aquela que nós recebemos informações, não é antagônica ao tema de hoje, da aprendizagem significativa. Elas trabalham conjuntamente, tá? Então, nesse mecanismo da aprendizagem memorística, quem estuda para decorar, não é? Ele forma um conhecimento, forma uma memória, o conhecimento é proteico, como nós vamos comentar hoje, mais leve, então ele pode se perder mais rápido se ele não for frequentemente exercitado. Muito bem. Aí, tornou-se necessário, com a evolução, pensar em novas maneiras de ensinar, e novas maneiras para que o aluno aprendesse de forma mais vantajosa, mais precisa, mais rica. De forma que ele poderia assimilar o conteúdo da aula e colocar em prática a respeito disso. Muito bem. Aí surge esse indivíduo simpático que vocês estão vendo, chamado David Paul Ausubel. David Paul Ausubel, só fazendo uma pequena contextualização, ele era médico e também psiquiatra. E ele não se conformava, ele tinha um pouco de frustração, com a ação ao seu ensino médico, como ele havia transcorrido, meio desajustado, referências que não se encontravam, conteúdos que não seguiam linearmente. E isso o motivou para ele iniciar as suas pesquisas, se vocês tiveram já, posso enviar depois as referências bibliográficas. Preocupado, ele pensando, preocupado em como os alunos compreendiam e assimilavam as informações. E ele achou, precocemente, isso ocorre na década de 60, que deveria existir no cérebro uma estrutura que fosse capaz de armazenar a aprendizagem, armazenar o conhecimento. E pegar esse conhecimento e combinar com outras informações. Mas por que ele tinha esse pensamento? Porque os psicólogos que estão assistindo, e os educadores aí também, ele era um psicólogo cognitivista. Ele seguia a linha cognitivista. Então, ele desenvolve, publica em 60, a teoria da aprendizagem significativa. Muito bem. Os cognitivistas, eles estão preocupados, não é? Em saber a neuroanatomia, a neurofisiologia, e como ocorre o pensamento, a organização das ideias. Como aquilo que eu leio, como aquilo que eu aprendo, vai se relacionar com o mundo. Então, essa era a principal preocupação dele. Aí, uma pequena introdução, definição dessa teoria. Prestem bem atenção, olha lá. Aqueles que estão chegando agora, e depois os que já tiveram a palestra de aprendizagem significativa. Eu sei que vocês sabem ler, mas eu tenho aí alunos, não é? Auditivos, visuais e sinestésicos. Uma maravilhosa atuação de respeito do Instituto Casa Grande, a nossa Tamires e Felipe, fazendo a tradução em Libras. Muito bem. O que diz a teoria da aprendizagem? A aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre o conhecimento prévio, aquele que o aluno já tem, e os novos conhecimentos. E que a interação desses conhecimentos não pode ser literal. Nós não podemos, segundo Alzo, levar para o aluno o ensino ao pé da letra, ou seja, repetir aquilo que está no livro. nós temos que transformar aquilo que está no livro em fatos mais visuais, mais concretos. E também, o ensino não pode vir de uma forma arbitrária. Ele tem que vir dentro de um contexto. Essa é a primeira parte da definição. Agora, preste atenção. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem o significado para o sujeito. Ah, então isso aqui está ligado a isso? E os conhecimentos prévios adquirem novos significados de habilidade cognitiva. Muito bem. Ao longo da palestra, eu vou pegar cada citação e trazer a correlação da citação com a neurociência. Então, nós vamos fazer a fundamentação neurocientífica de grande parte da teoria da aprendizagem. A teoria da aprendizagem tem um outro parágrafo. Um dos pontos centrais, central, você já percebeu, é que o que mais influencia a aprendizagem de novos conhecimentos são os conhecimentos que o aluno já possui. Então, em cima daquilo que o aluno já tem, você é capaz de trazer um novo mundo para ele e que servem como ponto de partida para novas aprendizagens. E o Azobel é enfático em dizer que o ser humano aprende a partir daquilo que ele sabe. Um momentinho só. Estão vendo esse asterisco aí? Eu quero fazer um depoimento meu. Quero fazer um depoimento meu. Eu venho da zona rural. Então, pé de cana, pé de laranja, arroz, mato. A flora e a fauna para mim não eram novidades. Quando eu cheguei para fazer o meu ginásio e o meu ensino colegial, nomenclaturas da época, eu tive um professor chamado professor Petrônio de botânica, que ele dava a botânica e tudo aquilo fazia um enorme significado para mim, porque, pela teoria da aprendizagem significativa, o que é que eu já tinha? Pela teoria, eu já tinha um conhecimento prévio que o Azobel chama de sub-sum-sor. Sub-sum-sor. Vai aparecer essa palavrinha para você, você que chegou hoje e não teve a aula de teoria. Está disponível, gravada para vocês. Então, o que acontece? Eu já tinha, eu sabia o que era raiz, o que era caule, folhas, flores, frutos, sabia plantar, sabia colher e fiquei apaixonado quando, nas palavras do professor, ele começou a dizer que a planta respirava, que ela absorvia, que tinha o fenômeno da fotossíntese, então, aquilo me enriqueceu. Então, o que é que aconteceu? Eu estava naquele momento do meu ensino ginasial e do meu colegial colocando realmente em prática. E olha que interessante, era pouquinho antes dele publicar a teoria dele. Então, veja, quando nós adquirimos um novo conhecimento, nós temos que ser capazes de relacionar esse novo conhecimento com o mundo, relacionar esse novo conhecimento com aquilo que a gente já sabia, então, enriqueceu. Se eu tenho o substrato, que é o subsulsor, subsulsor, mesma coisa que o conhecimento anterior, ok? E eu recebi a informação que a planta tinha seiva, vaso lenhoso, liberiano, fotossíntese, etc., foi muito bacana. É tão interessante esse meu depoimento para vocês sentirem o poder da teoria da aprendizagem significativa, que eu não cursei, como o meu curso era da área médica, da área biomédica, eu não tive botânica, mas com os conhecimentos que eu tive de um professor motivador, fantástico, eu dei aula de botânica no colégio, eu dei aula de botânica no pré-vestibular, e a minha aula de botânica era uma aula disputada pelas escolas, porque os alunos tinham lá um certo preconceito com botânica, e eu levava, quando eu dei aula no objetivo da Avenida Paulista, eu andava com um pé de milho, porque um aluno, um garoto de São Paulo, não tinha noção o que era aquilo tudo que nós estávamos falando. Muito bem, então, esse primeiro desenho à esquerda era o conhecimento prévio que eu tinha, o meu subsulsor. O professor me apresentou novos conhecimentos, o que aconteceu? utilizando o que eu tinha, eu criei novas aprendizagens, a partir do que eu já sabia, e isso vai gerar uma modificação no cérebro, como eu vou trazer para vocês. Olha esse quadro. Para nós que estamos trabalhando, minha população já é de 17, 18 para cima, mas essa comunicação visual é muito interessante, nós vamos trazer aqui nessa apresentação exatamente a teoria da aprendizagem significativa. Então, o professor está falando e esse aluno que aí está, olha o balão vazio, ele não tem o conhecimento prévio, ele não tem o conhecimento prévio. E o que acontece? Ele não aproveitou muita coisa. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que buscar informações, como aos obelis, para criar. Nós podemos, através de métodos mecânicos, aprendizagem mecânica, memorística, formar os nossos primeiros conhecimentos pessoal lá do infantil, do pré, da primeira fundamental 1 é fundamental. Agora, olha, eu, com o meu conhecimento, o que aconteceu, o conhecimento prévio, permitiu a formação de novos conhecimentos. Então, aí fica arrumado para você. Professor é muito paixão, professor é muito coração. E o Alzo, perguntado, ele esteve no Brasil, um pouco antes de morrer, e perguntado como ele resumiria, em vários livros, tem isso, o pensamento dele. Como o senhor resume a sua teoria da aprendizagem significativa? Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional em um único princípio, eu diria, prestem bem atenção, o fator isolado, mais importante, que influencia a aprendizagem, é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe, baseia nisso seus ensinamentos. Muito bem. eu enfatizo fator isolado, porque para nós, hoje, na neurociência, é extremamente importante, e o Alzobel deixa isso também nas entrelinhas, que o acolhimento é algo extremamente importante na aprendizagem. Hoje, o acolhimento que está relacionado com o meio ambiente, para nós, pesquisadores da neuroeducação, da neurociência, é um dos pontos mais importantes que tem. Por que o acolhimento? Já, já, eu vou trazer para vocês, mas é importante destacar, porque como fator isolado, então eu já tenho um substrato para começar. Uma outra forma de apresentar a teoria para você que está chegando hoje, e você que já assistiu a aula de teoria da aprendizagem, então você já tem o subsunçor. Na palestra ao vivo, alguém me perguntou, professor, professor, desculpa, é subsunçor ou subsunçor? Então, eu falei, olha, vamos pesquisar juntos, não é? Mas não teve jeito, eu tive que responder na plateia. A letra S só tem o som de Z quando ela está entre vogais, e não é o caso. Então, para você que já assistiu, você tem o subsunçor, olha lá, subsunçor, ok? Que é sinônimo de conhecimento prévio. E eu vou mostrar o que e o alzogão, não é? Não mostrou por conta de tecnologia. Então, subsunçor é o seu conhecimento prévio. Aí, você é apresentado ao novo conhecimento. Tá lá. Há uma interação, um casamento, modelo chave e fechadura, então, há uma interação. Como eu disse, não literal, não é ao pé da letra, não é arbitrária, ela tem que vir dentro de um contexto, dentro de um significado. A partir dessa interação, o que acontece? O conhecimento prévio adquire novas informações, ele se modifica. Tá ok? Então, veja, o conhecimento novo adquiriu significado pra você. E o conhecimento prévio, o subsunçor, adquire um novo significado. Pronto, os dois se modificaram. Isso, esta modificação, neurocientificamente, nós dizemos que ela está ocorrendo no neurônio. Mas, em que parte? Na sinapse. Aquele ponto onde um neurônio entra em contato com o outro, onde transmite a informação de um neurônio pro outro. É ali que fica a aprendizagem. Tá? Como nós falamos lá no início, anteriormente, era uma aprendizagem memorística. Muitos professores ensinam sem saber como se aprende. Feliz lá o pessoal de Arasatuba, onde já tivemos três, quatro vezes conversando com eles. Então, veja, tudo isso vai gerar uma aprendizagem significativa. então, isso é um ponto bastante importante, bastante interessante pra gente trabalhar. Muito bem. O que eu tava dizendo agora, que há pelo menos metade do século passado, o pessoal dizia assim, ah, meu conhecimento tá no cérebro, eu aprendo porque tenho um bom cérebro, mas não sabia explicar como ela ocorria. isso até faz um link com a memória, com a aprendizagem mecânica, memorística, não sabiam explicar. E quantos professores ainda hoje sabem? Então, aqueles que já viram aquela palestra minha, neurociência, como agente facilitador da aprendizagem, sabem como o cérebro processa essa aprendizagem. Bem, mas tudo evolui. A neurociência hoje, ela começou com neuroanatomia e neurofisiologia. Hoje é um pool de conhecimento. Hoje nós temos a biologia celular, biologia celular, bioquímica, farmacologia do sistema nervoso, nós temos lá neurologia comportamental, psicologia cognitiva, um conjunto de ciências estudando como o aluno aprende, como o aluno aprende. E paralelamente, o que aconteceu paralelamente, surge um avanço tecnológico absurdo. Hoje nós conseguimos ver o cérebro de um aluno conduzindo o pensamento, pelo que nós chamamos de ressonância magnética funcional, ou PET scan, positron eletron tomography. Então, hoje a gente dá um texto para o aluno ler e sabe se ele leu, se ele leu, entendeu, se ele leu, entendeu e assimilou com outros conhecimentos prévios que ele já tinha. Então, a tecnologia nos permitiu e trazer toda essa informação. Em cima disso tudo, nós hoje trazemos, né, qual o papel da neurociência relacionado à educação? Relacionado à educação, que é com o qual eu trabalho e saúde dos professores. Então, veja, estudar como ocorrem os processos de aprendizagem. A informação chega, ela vai para uma área onde ela tem a sensação, ela vai para uma outra área onde ela vai ser interpretada e depois ela vai desenvolver processos psíquicos mais elaborados. Então, esse é o caminho da nossa pesquisa. Avaliar as propostas dos grandes educadores do passado, o Alzobel, Piaget, o Freire, Vygotsky e outros, Valon maravilhoso, nós pegamos, colocamos os alunos voluntários e analisamos o cérebro dele, enquanto aplicamos a teoria de ensino proposta por maravilhosos educadores, maravilhosos pesquisadores da educação. e com isso, como eu consigo ver o cérebro dele em atividade, eu começo a entender se ela funciona ou não. E professores, na maior parte das vezes, dá tudo certinho. Nós, na neurociência, ficamos abismados, abismados, como um pouco recurso que se tinha, como eles pensaram, como eles foram maravilhosos, eles tinham tempo de refletir, olha a história do Piaget que vocês conhecem tão bem. Então, isso é muito, muito, muito importante. E estudar, muito importante, não é só trazer, está certo o que o Piaget falou, Valon falou, Vigotes que falou, está certo. Mas nós temos que propor metodologias que façam com que estudar ele seja mais eficaz e o método de ensinar e que o aluno aprenda de uma forma mais fácil e mais agradável. Porque, quando o aluno está aprendendo de uma forma mais fácil e mais agradável, ele tem simpatia, empatia pelo professor, pelos colegas, não surge conflito e tudo isso tem uma ação importantíssima lá no funcionamento cerebral. Então, isso é muito importante, não é? Ele se motiva a ir buscar novos alimentos. Mas, o que me preocupa, temos estudado bastante, várias lives tem aí no YouTube, onde eu falo da saúde emocional dos professores, já até falei, aqui no Instituto Casa Grande. Exatamente, nós estudamos muito, a melhor maneira do professor ensinar para contribuir, para garantir uma boa saúde para esse professor. Então, esse é um ponto bastante importante aí para vocês. A neurociência é muito ampla, muito ampla, gostaria de passar um pouquinho para vocês. Vão conversando comigo, Instagram, e-mail, se eu não responder no dia, é a nossa correria de professores. Muito bem. A teoria da aprendizagem significativa. Então, vamos fazer agora um modelo de aula, um modelo de aula para vocês, né, recapitarem tudo isso que eu falei até agora. Então, veja, eu tenho que ensinar uma matéria nova para os alunos, tá? Então, eu digo, coloco para ele, plasticidade. O que é plástico? Ah, plástico é uma coisa mole, é o plástico, não sei o que, tá? Plástico, é algo moldável. Dá para fazer garrafa? Dá. Dá para fazer prato? Dá. Dá para fazer copinho? Tal, tal, dá. Então, o aluno conclui que plástico e plasticidade é algo que é moldável. Algo que é moldável. Então, esse conceito do plástico, segundo Alzheimer, é o conhecimento prévio, ele já tem o conhecimento prévio, tá ok? É o subsunçor. Aí, partindo desse conceito do plástico que ele tem, eu vou trazer uma coisa nova para ele. E eu começo gradativamente. Eu vou dizer que a plasticidade neural. E aí, eu pergunto, o que é que vocês sabem de neural? e eles vão, é muito importante, o Zubel diz que o aluno tem que ser protagonista, um partícipe da sua aprendizagem, né? Ele tem que ser extremamente importante, né? Ele é o agente, ele é o agente. E o neural não vai ser difícil, porque ele já ouviu falar em sistema nervoso, em neurologista, em neura. Então, ele sabe plasticidade neural. E o novo conhecimento que o professor está trazendo seria, olha, então, o sistema nervoso, eu digo que existe plasticidade neural. O que é que vocês acham? E a UZubel também diz que o conceito que o aluno forma quando ele recebe uma nova informação pode estar certo, pode estar errado, mas você tem que trabalhar isso daí com ele, não é? Então, ele chegou à conclusão que o cérebro pode se modificar. Aí nós trazemos a neuroplasticidade, o conceito muito mais elaborado. Existem várias definições, eu escolhi uma delas, não é? Então, a neuroplasticidade é uma alteração morfológica e funcional do nosso cérebro. O nosso cérebro está mudando todos os dias. Todos os dias ele muda. Por quê? Porque ele aprende. Toda vez que ele aprende, ele muda um pouquinho a sua sinapse. E quando eu estudo, 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 faço o sudoku, sudoku, faço jogos cognitivos, palavras cruzadas, uma aula fundamentada na metodologia ativa, eu estou estimulando a neuroplasticidade. E ele vai se ajustando, ele vai se ajustando, por isso, professores, todos vocês são importantes. Mas aqueles que trabalham com a educação infantil, pré, e o fundamental 1, são os mais importantes do ponto de vista neurológico. Não me levem a mal. São importantes. De todos, aqui, presentes nessa reunião, o menos importante sou eu que estou na universidade. Porque se não fossem vocês, mais esse aluno ou alicerce, nós não conseguiríamos trabalhar. Então, você tem todo o mérito do mundo. E quem já assiste as palestras sabe que eu falo isso. Algumas pessoas saem descontentas ao ouvir, mas é importante. Então, o cérebro, ele vai mudando. Então, a criança de 0 a 6 é o momento que ela forma o maior número de sinapses. Então, ela está muito ávida a aprender e ela não coloca fatores complicadores, o que facilita a aprendizagem. E aí, você tem que trazer, não é? Você tem que trazer uma ação bem completa num linguajar compatível. Semanas atrás, neta de 7 anos tinha uma tarefa, planta, come. E eu falei pro meu filho, o que é que você quer que eu responda? Ele olhou, falou, na tarefa aqui, no livrinho, diz que planta, come. Falei, tá errado. Planta não come. Planta é um ser autótrofo, ela produz o próprio alimento. Então, é muito importante vocês saberem e de alguma maneira, até vou escrever isso, de alguma maneira, ela tem que saber que serve água, que ela respira, mas ela fabrica o alimento dela. Por quê? Se não, o conceito subsulsor, o conhecimento prévio que se forma, que ela forma, que ela cobre, quando essa criança recebeu um novo conceito, um novo conceito, que é a fotossíntese, ela terá uma reação muito grande. Então, são essas coisas que vêm do dia a dia da cultura popular que muitas vezes dificultam a aprendizagem do aluno. Por isso que o professor tem que trabalhar com muita delicadeza, muito cuidado, muita sutileza. Então, vocês estão vendo o que eu fiz aqui? Fiz aquilo que o Alzo Bell falou, partir da plasticidade que é o conhecimento prévio. Trouxe o conhecimento intermediário, organizador, organizador, que foi a plasticidade neural. E o conceito novo chegou para os nossos alunos. E a neuroplasticidade pode ocorrer na sinapse e no cérebro. E ela vai ocorrer em todo o cérebro aí de uma forma bem interessante. Bem, a minha tese no doutorado, a gente estuda o envelhecimento neurológico e, deixa eu falar uma coisa, presta atenção, ajusta a bunda na cadeira, pede uma água, um cafezinho. Então, veja, depois que eu nasci, eu não formo novos neurônios. Exceto no bulbo olfatório, não é no nariz, é no bulbo olfatório e no hipocampo, onde está o local de formação das memórias. O restante do nosso cérebro só perde neurônios. Na minha idade, eu estou próximo dos 70, é para estar perdendo aqui no meu cérebro de 4 a 6 mil neurônios por dia. Como não perde? Ah, isso é assunto de uma outra palestra, é ser feliz, atividade física, atividade cognitiva, alimentação, isso é um assunto para uma outra palestra. Bem, mas professor, agora eu fiquei numa dúvida. O cérebro de um bebê, o cérebro de um bebê, tão pequenininho, se eu não formo novos neurônios, como que ficou esse cérebro tão grande? Essa é uma boa pergunta. E o Alzo Bell diz, o professor tem que ser um questionador, trazer, provocar o aluno a responder. Muito bem. O que acontece é que quando você tem atividades cognitivas, quando você estuda, quando você participa de jogos concentrados, chadrez, veja que os grandes países do leste europeu tem chadrez como matéria obrigatória na escola. Então veja, quando você está tendo um jogo cognitivo, desliga a televisão, pai, vamos jogar uno, vamos brincar com a criançada ali, os seus neurônios brotam. Eles brotam, está vendo aí, brotos ou espículas. E esse neurônio vai produzir uma substância química, chamada fator neurotrófico, que atrai outro neurônio. Você está vendo na seta à sua esquerda uma nova sinapse. Então, os neurônios se ramificam, formam novas sinapses, aumentam o cérebro, é oco, para quem não sabe, aumenta a cavidade ventricular do cérebro, o que vai garantir o aumento do volume do cérebro. Então, isso é muito importante. Então, de zero a seis, que é o momento de formação da maior quantidade de sinapse, essa criança tem que ser muito, muito, muito bem estimulada. Muito bem estimulada, eu tenho histórias para contar para vocês maravilhosas aí. Então, vejam, entenderam? Nós temos morte de neurônio do dia que eu nasci, exceto, exceto no bulbo olfatório e no hipocalmico. Isso no cérebro humano. Hoje, 26 de agosto de 2021, amanhã pode mudar. Esse é o conhecimento hoje. nós sabemos que muitas vezes por problemas de tradução, eles dão a ideia que formam novos neurônios no cérebro. Não formam. Não formam. São outras células não neuronais. Ok? Mas existem mais roedores que formam. Muito bem. Agora, vamos pegar um dos fragmentos lá, lá, da teoria, da definição da teoria da aprendizagem significativa. AP. Melhor, AS. AS. A aprendizagem significativa. Quando você lê lá, nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito. E os conhecimentos prévios adquirem novos significados. Ou maior estabilidade cognitiva. Isso é neuroplasticidade. quando você aprendeu uma coisa nova, na sua sinapse existem proteínas que vão adquirindo formatos. Então, proteínas e neurotransmissores. Então, me desculpem os filósofos, mas o conhecimento é algo sólido, é algo concreto. É algo concreto. Ou é uma proteína, ou é uma outra substância química chamada de Krebs. Então, uma sigla. Então, veja, isso é concreto. Então, é muito importante o professor do século XXI se atualizar para os conhecimentos do século XX e XXI. Isso é extremamente importante. Então, veja, essa aquisição, como ela formou, modificou a sinapse e o neurônio, essa aquisição tem alteração estrutural e química na sinapse, possibilitando uma neuroplasticidade sináptica. Então, o meu conhecimento está na sinapse. Vamos abrir um parênteses. Sem medo de ser feliz, 70, 75, ou 70, 80% dos problemas neurológicos, psicológicos, são problemas de sinapse, bioquímica da sinapse. Depressão, transtorno compulsivo obsessivo, déficit de atenção, hiperatividade, pânico, Alzheimer. Tudo isso está ocorrendo essencialmente na sinapse. E quanto mais você pensa, mais as sinapses se fortalecem. Então, isso é muito importante. Ok? Muito bem. Vamos fazer uma tradução. O Alzobel diz que nós temos, na teoria dele, nós temos uma estrutura cognitiva onde todos os nossos saberes. Os subsulsores formam a estrutura cognitiva. Muito bem. Essa é a visão dele, que nós temos uma estrutura etérea onde está o nosso conhecimento. Hoje, nós, na neurociência, traduzimos que essa estrutura cognitiva que o Alzobel colocou corresponde ao córtex cerebral. Ou seja, corresponde à substância cinzentar. A substância cinzenta, avó, lembra da tua avó que dizia assim, menina, usa a massa cinzenta, porque é a massa cinzenta que pensa. Nesse cérebro que apareceu ao lado, é um cérebro humano, foi cortada uma fatia paralela aqui, próximo da orelha. Então, separou uma parte anterior e uma posterior. Então, você vê que eu não sei se a minha seta aparece, essa casca marrom aqui, tá marrom por conta do produto de conservação que nós utilizamos, essa casca é o córtex cerebral, tá? Ai, córtex cerebral, leve vigótas, palavras sem sentido não são palavras. Você fez universidade, já fez pós-graduação e vai dar aula. então, você tem que se colocar no lugar do aluno, se empatiza a ele. Córtex em latim quer dizer casca. Então, a palavra córtex cerebral significa casca do cérebro. Então, você pode começar com uma laranja, olha aqui, a casca, tira a casca, tá lá. Então, o córtex cerebral é a massa cinzenta e essa parte que ela envolve é a massa branca, a substância branca, que levam informações até a cinzenta e dá cinzenta pro restante do corpo. Tá vendo? Olha como o cérebro é o córtex. Tá vendo? A próxima vez que alguém falar que você é cabeça oca, dê um sorrisinho e fala, ainda bem, né? Sou normal, porque todo cérebro é oco. Então, isso é uma coisa, assim, bem importante. Então, tá aí uma peça anatômica, não é? E eu trago agora pra vocês aqui uma ressonância magnética onde você consegue visualizar a substância branca e cinzenta. Deleta aquele quadradinho, é o que eu tinha em mãos hoje e ontem, ali tem um pequeno tumorzinho, aquela massinha branca é o tumor. Deleta isso, deleta isso. Então, o que é que nós temos aí, não é? Esta parte mais clarinha aqui, que forma a casca do cérebro é o meu córtex cerebral. Então, a estrutura cognitiva que Alzo Bell cita, na neurociência, interpreta como sendo o quê? O córtex cerebral. Muito bem. Bom, professor, e o subsulsor? Bem, subsulsor, como o Alzo Bell disse, e nós concordamos, ele é parte da estrutura cognitiva, ou seja, todo o seu conhecimento, todo o seu conhecimento, veja, substância cinzenta, ela é responsável pela sensação, planejamento motor, execução motora, ela é responsável pelo comportamento, emoção, memória, aprendizagem e cognitiva. Na neurociência, nós fazemos uma pequena separação entre aprendizagem e cognição. Aprender é quando você memorizou alguma coisa, aprender alguma coisa é capaz de repetir. Cognição é quando você é capaz de relacionar o aprendido com outras coisas, fazer outras inferências. Então, veja, o subsulsor, o seu conhecimento, está no seu córtex cerebral. Sim. Então, aí tem um cérebro pra você observar e o que eu vou falar agora é real. É real. Então, olha que bacana, olha que bacana, naquela outra palestra, o cérebro, como se desenvolve o cérebro infantil, a aprendizagem do cérebro infantil. O que acontece? Olha aqui, nesta regiãozinha, ali, é onde a criança aprende conceitos geométricos, grande, pequeno, relações geométricas. Então, a professora lá do prédio infantil está trabalhando com seus alunos em cima, embaixo, à frente, atrás, maior, menor, fino, grosso. É aí que você está trazendo os subsulsores. Então, como que eu vou adquirir? Porque nós nascemos sem essas informações. Mas, quando eu trago pela prática, pela sinestesia, o aluno pegando, comparando, esse é grande, esse é pequeno, você vai trazendo os conceitos, definindo para ele cada conceito, tudo isso vai armazenando, tudo isso vai armazenando no córtex. Pela aprendizagem significativa, na forma de subsulsor. A outra, na estrutura cognitiva. pela neurociência, ele está sendo armazenado nas sinapses dos neurônios que estão na substância cinzenta. Então, olha que bacana. Aqui, nesse ponto do cérebro, eu sou capaz de perceber para o aluno que aí ele identifica faces. Face. Então, todas as faces que ele conhece, do pai, da mãe, da professora, do Bob Esponja, do Ben 10, do Max Steel, da Barbie, do Ken, está aí. Então, quando eu coloco essa criança, por exemplo, na ressonância cinética, num pet, eu vejo o cérebro dele desse jeito. então você está vendo que ali, quando eu estou falando para ele, as sinapses, ele está ouvindo palavras, e eu sei que nesse caso dessa pessoa, ele está, ele está entendendo o que eu estou falando. Por áreas, como eu mostrei aqui, eu tenho áreas. Na outra, vendo palavras, falando palavras, pensando sobre palavras. então nós conseguimos, pela tecnologia, da neuroimagem, todos os, computação, conseguimos ver o cérebro funcionar. Então essa é a maravilha do que nós temos hoje aí para trazer para vocês. Então nós vamos investigando as teorias assim, e isso tem, para dizer assim, uma colaboração imensa nas metodologias de se aprender. A sinapses formam uma rede neural do subsensor. Não basta ter neurônio. Eu tenho que ter neurônio ligado ao outro neurônio. Eu tenho que ter neurônios formando sinapses. Então esse é um ponto importante. Ele tem que estar ligado ao outro e fazer uma transmissão. Ter os neurotransmissores, do prazer, a série de consolidação ali. Então o que acontece? Se eu tirar um pedacinho aqui, vou lá e tirei um pedacinho da substância cinzenta. Vou ao microscópio e eu vejo uma rede de neurônios interconectadas. Está vendo que existem uns espaços aqui. Esses espaços. Isso não é oco no cérebro humano. Aí existem outros tipos de células que nós chamamos de glia, que sustentam os neurônios, nutrem os neurônios, revestem os neurônios, mielinização, né, professora? Que conceito importante do Piaget, aquisição motora, né? Ele defende os neurônios. Então essas glias preenchem esse espaço. E nós temos muito mais glias do que neurônios. Muito mais, infinitamente mais. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma sinapse, ou seja, o ponto de contato entre dois neurônios. e aquela bolinha laranjinha que vocês estão vendo são os neurotransmissores, né, levando, alterando os canais iônicos para passar. Tá ok? Então essa é uma ideia, espero que eu não esteja complicando muito, normalmente o pessoal diz que eu facilito. Espero que vocês estejam atendendo. Marquem suas perguntas e conversem comigo. Me leva para a sua escola. Sinaptogênese. Então veja, olha como evolui. Até a década de 80, olha que interessante, até a década de 80, se acreditava que o número de sinapse que a criança nasceu ia ficar o resto da vida. Elas eram imutáveis e mexíveis. Aí surge um americano, Merlin, que prova que isso não é bem assim, que muda. Mas tem um fato muito interessante com a neuroplasticidade. plasticidade, o meu orientador, quando eu disse que eu queria estudar a neuro, ele falou, tudo bem, pegue aquelas caixas ali, caixa-arquivo, começa a ler. E se você pegar a minha tese, ela traz como referência artigos, textos de 1864. 1864. E nós temos um italiano chamado Eugênio Tanzi, que em 1864 já falava que neuroplasticidade era possível. Então, essa é uma história para a gente conversar tomando cerveja. Então, quando eu levei esse conhecimento para apresentar num seminário, o pessoal achou que eu era louco. Mas, Tanzi, como que ele chegou a essa conclusão? Se nós tivéssemos ouvido o que ele falou, hoje, as crianças com dificuldades de aprendizagem seriam um número muito menor. E se o professor modernizar a sua metodologia de aula, crianças com dificuldades de aprendizagem e com o psíquico, pedagógico, desaparecem quase que totalmente. Então, veja, durante a infância, como eu já falei, até os seis anos, essa criança ela vai formando muitas sinapses, muitas sinapses, e as vias neurais, ligando um subsensor ao outro, ligando uma área do cérebro ao outro, do córtex cerebral, em uma ele vê, na outra ele sabe o que viu, e na outra ele faz as articulações cognitivas com aquilo que ele está vendo. Então, isso é interessante, o meu, o seu, o nosso cérebro está em constante modificação. Isso não tem idade, o aluno do infantil, do maternal, do infantil, eu, com quase 70, todo dia estou fazendo sinapses, meu sudoku, minha palavra cruzada, minha leitura é obrigatório. Muito bem, como eu enfatizei lá, para nós, hoje, na neurociência, alguns pontos são, assim, importantíssimos, que é o meio ambiente e a formação de novos subsulsores. Então, isso é muito amplo, ou seja, a criança que tem diálogo em casa, a criança que é acolhida em casa, vamos falar do diálogo, deixa o acolhimento de lado no momento, a criança que se desperta pela curiosidade, que os pais respondem os porquês, quando alguém nega responder o porquê de uma criança, ele está cometendo uma violência imensa, uma violência enorme, dele não dizer esse porquê, não responder esse porquê, porque é a curiosidade dela, e ao Zobel, na aprendizagem significativa, diz, professor, comece a aula fazendo um questionamento, tá? Fazendo um questionamento, então, esse é um ponto extremamente importante, e para muitas crianças, os pais trabalham o dia inteiro, chegam cansados, principalmente muitos de vocês que trabalham com alunos da escola pública, a realidade é essa, então, é na escola que nós temos que estimular, e num outro momento, vamos falar de deveres de casa relacionados também, então, isso é muito importante, isso é muito importante, veja, que a criança, ela é muito mais meio ambiente do que a carga genética que ela recebe dos pais, a genética influencia cognitivamente de 30 a 40%, então, de 60 a 70% das funções cognitivas da criança são desenvolvidas pelo meio ambiente, e onde é o meio que ela fica quatro horas por dia ou mais? Na escola. Qual é o ambiente que ela passa 12 anos da sua vida? Na escola. E num momento de formação. Então, essa charge é extremamente ativa quando a mulher pergunta como você faz para que seu filho leia livro? Ora, a mãe está lendo o livro, ela é o exemplo. A O que perguntou está no celular, o filho está no celular. Mães, pais, educadores, crianças são esponjas. Uma criança que não vê a família ler tem grandes chances, os trabalhos científicos demonstram, ela tem grandes chances de não gostar da leitura. Então, incentiva, nem que sejam com gibi mesmo. Maurício de Souza, Walt Disney, tem tanta coisa boa, propícia, para cada idade, muito, muito, muito interessante. Dá para fazer trabalhos maravilhosos. Então, o meio que ela se encontra é muito importante porque ela adquire um meio que vai trazendo muita informação, sai da frente da televisão, vamos passear num parque, vamos numa exposição, ou se tiver na televisão, discuta o programa com ele. Discutir é não brigar, é que na tese tem o capítulo discussão, dialogue com ele. Agora, olha que interessante essa pesquisa aqui. Essa pesquisa foi realizada lá no Children's, no Texas Children's Hospital, e eles pegaram, aqui no artigo científico, ele diz crianças negligenciadas. Quando você lê o artigo, você entende que a criança negligenciada é aquela que acontece o que é aquela criança que não teve atenção, é aquela criança que não teve carinho. Uma criança que não tem atenção, que não tem carinho, ela é negligenciada, muitas vezes ofendida, professores, olha a nossa responsabilidade de voltarmos para a aula, principalmente para os pequenos, não vamos politizar aqui, mas se o delivery está chegando na sua casa, o pão está chegando, o hortifruti está funcionando, a farmácia está funcionando, todos eles podem trabalhar e ficar com Covid. Você não, né, boneca? Não, né? Então, tá bom, para, para. Chama para sua responsabilidade. Então, veja o que acontece. Essas crianças que foram negligenciadas tinham o córtex cerebral, por neuroimagem, se percebeu, que tinha uma diferença lá no córtex, vamos falar em significativo, a estrutura cognitiva era comprometida, o subsensor dele era comprometido, então eles têm dificuldade de aprender, eles têm dificuldade de aprender. Então, isso é muito interessante a gente observar que essa falta de acolhimento carinhoso interfere muito na anatomia do cérebro, porque ele está num padrão de estresse, provavelmente ele está com medo, violência física, psíquica, nutricional, estresse nutricional, o cérebro dele recebe muito cortisol e o cortisol destrói neurônios. Ele vai perder subsulsores ou dificultar a formação de novos subsulsores. Então, todos esses conhecimentos que a neurociência está trazendo, é uma colaboração aqui para vocês, então é muito, muito, muito interessante. Vamos olhar isso daí sobre um outro ângulo. Então, nós falamos que afeta a formação da substância cinzenta, o subsulsor. Bacana. Quando nós pensamos num aluno que tem uma deficiência cognitiva, o que acontece? Na grande maioria, se eu pensar está em síndrome de Down. No síndrome de Down, eles têm 20% menos de neurônios. Então, a chance dele formar subsulsor é mais difícil, então ele tem que aprender muito mais pelo concreto, trazer para ele muito mais sinestesia. Outras deficiências cognitivas, então o aluno tem dificuldade em aprender. Por quê? Porque ele tem dificuldade de formar subsulsor. Quando você já sabe, eu acho que nesse ponto, na época, não se falava, o Alzo Belmo falou e eu estou trazendo para vocês, nesse ponto aqui, quando nós trabalhamos com as variáveis, variadas metodologias, nós conseguimos atingir esse aluno com uma dificuldade de aprendizagem. Então, esse é um ponto importante de usar diferentes e usar principalmente o que o Alzo Belmo dizia, o conhecimento prévio. Você vai trabalhar com um aluno que tem uma deficiência cognitiva, procure saber o que ele sabe e a partir daí, a partir daí, aí sim você poderá atingir o alvo que é fazer com que ele aprenda. Muito bem, o nome Teoria da Aprendizagem Significativa eu acho fantástico. Como eu escrevi aí, quando se fala significativa, ele já trouxe toda a definição por si só. A palavra significativa, eu significo pra você, o que é significar, qual o objeto que te significa, e aí o aluno vai pegando. Então, nós aproveitamos, fiz um gancho com a Aprendizagem Significativa, e usando aí, o meu amigo querido, gosto muito, né, do Levy Vygotsky, palavras sem sentido não são palavras. Falei anteriormente que você traz uma palavra nova pro aluno e ele tem que aprender memoristicamente o que é a Nidropodoteca, a Nidropodoteca. Então, por um mecanismo memorístico, por uma aprendizagem mecânica, ele vai criar um subsensor com o significado de a Nidropodoteca, mas ele vai esquecer. E pra quem trabalha prefixos e sufixos, eu tenho várias dicas pra vocês fazerem um trabalho multidisciplinar, é muito importante prefixos e sufixos. Quando eu recebo alguns candidatos à escola médica lá na Unicamp, uma das coisas que eu digo, como é que vocês estão de prefixos e sufixos? Não tá sabendo? Não vai bem na medicina. Não tem cabeça pra aprender se você não souber ler a palavra. Então, professores, pra facilitar, eu quebrei em quatro partes a palavra Anidropodoteca. Estou te desafiando, Alzo Bel, questione o aluno, questione o aluno. Eu tô fazendo o quê? Eu tô questionando. Qual o significado de Anidropodoteca? E aí? Já resolveu? Pessoal de Arassatuba, eu acho que vocês já viram esses lá. Vamos lá, outros, coloquem aí, quem mais? já me viu, qual cidade? Pronto? Então, vamos lá. A N, não. Hidro, água, podo, pé, teca. Teca tem dois significados, pode ser coleção, biblioteca, mapoteca. Mas, na botânica, teca, quer dizer, revestimento. Então, anidropodoteca significa, revestimento, teca, podo, pé, hidro, água, A N, não. Revestimento do pé para não entrar água. É a sua galocha. Olha como fica muito mais agradável, muito mais significativo, como diria o nosso querido David Alzo, Bel, não é? Quando você aprende com significado, tudo fica mais claro, tudo fica mais importante aí para vocês. Muito bem. Um outro ponto da teoria dele, o Alzo Bel, diz o seguinte, que para facilitar a teoria, nós temos que ter o material de aprendizagem que deve ser potencialmente significativo. Vou fazer um parênteses aqui. Em outro ponto, ele diz isso e em outro local ele diz assim, não existe um material único que seja potencialmente significativo. Não tem. Não existe uma aula potencialmente única significativa. Palavras minhas agora. Por quê? Porque cada aluno tem o seu conhecimento prévio. Então, onde eu vejo a dificuldade aí? Nós temos um programa estabelecido pela BNCC e a BNCC aprendizagem significativa eu tenho um programa a ser cumprido. Mas, a criança que chega, se ano a ano todos forem cumprindo as etapas, ele vai se formando. Não formou? Vamos retomar. Principalmente nessa época pandêmica. Professora do terceiro ano? Não critique a professora do segundo, porque os alunos chegaram com deficiências. Foi uma questão da pandemia. a professora do quarto tem o mesmo sentimento que você da terceira em relação à segunda. Então, nós temos que ser nesse momento muito éticos e conversar com os colegas. Nós estamos numa também muito intensa na universidade, porque os alunos da medicina estão chegando lá. Ah, mas você não sabe fazer isso, professor. Eu aprendi a fazer um exame de palpação de abdômen pela internet, lá pela aula virtual. Então, cuidado com isso. E o que leva esse material potencialmente significativo? Um trabalho danado, porque ele vai acabar te conduzindo para quê? Para uma aprendizagem individualizada, que para a nossa realidade, para muitos, é praticamente impossível. Praticamente impossível. Muito bem. Um ponto muito, muito, muito forte é o aprendiz deve estar pré-disposto a aprender. Gente, nós não conseguimos ensinar nada para quem não quer aprender. Então, eu vou ter que cativar, eu vou ter que acolher afetivamente, eu vou ter que contextualizar, eu vou ter que significar para ele aprender. Senão, eu perco esse aluno. Então, veja, o aluno precisa ter sede de aprender, sede de ter aula. e aí eu lembro, professores da língua portuguesa, eu lembro de um poema de Adélia Prado. No poema de Adélia Prado, veja que interessante, ela traz tudo que você precisa entender agora. O comer não começa com o queijo. Então, eu cortei um pedaço do texto, é comer o queijo. O comer não começa com o queijo. O comer começa na fome de comer queijo. Se eu não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se eu tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de conseguir o queijo. E eu traduzi, adaptei, me desculpe, Adélia Prado, quero aluno com fome de aprender. eu quero aluno com fome de aprender. Então, isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante, o aluno com fome de aprender. Muito bem, o acolhimento na escola. O acolhimento é um dos princípios básicos para estabelecer. Por quê? Porque quando eu acolho, ele se sente motivado, ele se sente comprometido comigo. Olha o acolhimento no namoro. todos nós já namoramos. Então, isso é uma coisa muito importante, esse acolhimento. Então, isso é um ponto bem interessante, não é? Não aprendemos com qualquer um, aprendemos com aquele com quem eu tenho confiança e dou o direito de ensinar. Então, esse é um ponto fatal, entendeu? Eu só vou aprender quando eu, o aluno só vai aprender quando eu conquistar o aluno, porque enquanto ele tiver fechado, travado, ele não aprende. Tá? Ele não aprende. Então, o que eu preciso? Eu preciso conquistar o aluno com acolhimento, com afetividade, com essas coisas todas aí. Tá? Então, o aluno que se sente o acolhido, ele se sente corresponsabilizado pelo seu sentimento, corresponsabilizado pelo seu carinho, corresponsabilizado pela sua amizade, pela deferência. Entendeu? Então, isso predispõe ele a te defender, a colaborar com você. Bem claro pra vocês. Estamos quase ao final. Jô, Priscila, tal. De novo, o nosso amigo Levy Vygotsky, né? Que ele diz, se quisermos que os alunos aprendam, eu tenho que trazer pra eles atividades emocionalmente estimulantes, que mexam com o cérebro dele, não é? Fazer provocações pro cérebro dele. Lembram quando eu danço lá o meu frevo? É mais ou menos por aí. Então, é a emoção. E a melhor forma de ensinar? Sem dúvida. Estamos chegando aí ao final, nós temos que ir concluindo, então. Fazer questionamentos. Trazer dúvidas pra que o aluno que tem o conhecimento prévio, ele consiga fazer o quê? Ele que tem o conhecimento prévio, comece pegar o novo conhecimento e integrar aquilo. Então, fazer o questionamento. Mas se ele integrar de forma incócrita, diz uma teoria da neurociência educacional, aprender com o erro. Porque quando eu te dei uma resposta equivocada e nós estabelecemos um diálogo pra ajustar aquilo que estava errado, a chance de você esquecer aquilo é menor do que aquele que concluiu. Então, isso é um ponto importante. Atribuir significados. Atribuir significados. Como nós fizemos pro Anidropodoteca, como nós fizemos pra plasticidade. Tudo com muito carinho que vocês estão recebendo esses alunos agora, com uma série de deficiências e uma série de resistências a voltar pra escola. Então, primeiro ponto, não comecem com o conteúdo, falei isso tantas vezes no semestre passado, em julho, agora, nas prefeituras, comece acolhendo esse aluno, mas não só acolher, porque senão ele vai achar que aquilo é brincadeira, o cérebro adapta, ele é holístico. Despertar o interesse pelo aluno, trazer um problema relacionado com aquilo pra ele resolver, tem tantos exemplos da aprendizagem significativa, fazer uma contextualização, isso seria fantástico, fazer essa contextualização aí. Então, essa é a melhor maneira de ensinar, atribuir significados, utilizar o conhecimento prévio, o que é que você sabe a respeito disso? Cada um fala, o que é que você sabe mais? Eu sei que, às vezes, eles resistem a falar, mas isso com o seu jeitinho, ensinar é o jeito delicado de insistir, ensinar é o jeito delicado de insistir em um determinado objetivo. objetivo. Então, veja, estimular a participação, isso é a dialética, é a dialética, estimular a participação. Por quê? Porque, veja, pode-se melhorar o pensamento através do diálogo. Sócrates, Sócrates falou isso antes de Cristo, que é possível melhorar o pensamento através do diálogo. Quem não tem com quem conversar em um determinado nível emburrece. Se você pegar um gênio, um sábio e colocar numa tribo isolada, no começo ele avança com o conhecimento, com as tecnologias, as práticas naquela tribo, naquele grupo. Depois, como não há respaldo o seu diálogo, ele começa um processo, entre aspas, de emburrecimento. Então, vamos fazer, deixa o aluno falar, esse, você cansa menos, professor, professora, você cansa menos, o aluno fala mais. É ele que tem que falar na sala de aula. Cabe a você perguntar. quais as contribuições? Quais as sugestões que eu trago diante disso tudo? Já fui falando ao longo da nossa apresentação. É, ter um ambiente acolhedor, rico de informações, o acolhimento é importantíssimo, porque ele é parceiro da saúde dos alunos, principalmente da saúde mental, mas a falta de acolhimento, a criança cresce menos, ganha menos peso, tem um sistema imunológico mais frágil, adoece mais. Trazer significado para eles, fazer significativo que a escola seja significativa à tua sala, sala do próximo ano, a escola física seja significativa para ele. então eu digo aqui, olha, o acolhimento pelas assoações na saúde, as metodologias ativas é o maior parceiro que a neuroeducação tem hoje. Qualquer que seja o método honesto, dá trabalho? No começo dá, dá trabalho, mas depois você vai vendo que você vai trabalhando cada vez menos ano a ano. E paralelamente o que acontece, você exercita seu cérebro também, isso vai fazendo um bem para a sua saúde. Estão lembrados da minha frase? Trabalho bem, isso me faz bem, para a minha saúde. De todas as metodologias, o Alzo, meu, não é da época dele, metodologia ativa não é novo, não é novo, quando o Paulo Freire diz que ensinar não é transmitir conhecimento, mas transferir as bases para a sua construção, isso já é uma definição de metodologia ativa, e isso é muito mais antigo do que o pessoal aí está dizendo de metodologia ativa. Estão descobrindo o descoberto, 48 anos de sala de aula, já vi tudo isso. A sala invertida que você pede para o aluno pesquisar um tema e muitos de vocês lá na pré-escola, no infantil, nas primeiras séries do Fundamental, não estão fazendo isso. O aluno vai fazer uma atividade em casa que seja compatível, inclusive, com a educação dos seus pais, com os conhecimentos dos pais, para não gerar briga já, senão já atrapalhou tudo. Por isso, nós sabemos que 63%, vamos por 60% dos pais de alunos de escola pública, não tem condição de resolver as atividades de casa. Então, veja, dê lá um tema para ele pesquisar, o que você come, é fruta, é raiz, não é? O que é? A batata é o quê? A batata é caule. Então, veja, ele vai buscar aquele conhecimento e no dia seguinte, através daquele, ele formou o conhecimento prévio, subsulsor, e aí você traz conhecimentos novos. Por que que a batata é um caule, não é uma raiz? Obviamente, você já deixou a batata, principalmente a batata doce, é muito fácil, na água ela já brotou, a outra também, a batata inglesa também, ela brotou, e aí você vai dizer para ele que do caule surgem brotos, da raiz não surgem brotos. Então, a aula invertida, para quem tiver um pouquinho de criatividade, eu estou aqui para te ajudar, é fantástica. E muito, muito importante, tá? Para a gente estar finalizando. Se uma criança apenas observa de forma neutra o que se passa na sala de aula, a retenção do conteúdo ficará prejudicada. Traduzindo, se ela apenas observa, ela leva o conhecimento para uma região do cérebro chamada área 1, classificação cortical 1, a mais simples. Segunda informação, ela não forma novas sinapses. Informação 3, a sinapse dela começa a se distanciar por falta de uso. Ela não forma um subsunção consistente que permita a chegada de um novo conhecimento. Tá ok? Muito, 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 muito bem. Pessoal do Botucatu, de Marassatuba, hoje eu não vou dançar. Hoje eu não vou dançar, hoje eu não vou cantar, mas toda a festa é essa. Um abração para a Simone, para todo o pessoal. E, gente, embora um pensamento para a gente encerrar, não é? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. e até a dia o pessoal. Queira! E aí a Sara e a Stephanie Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto